Boa noite, Castanhal. Boa noite, meu povo. Olha só, o Jornal do SBT tá em ritmo diferente, tá? Tá em clima diferente. Nós começamos aqui nesse dia 24 de junho de 2022, essa edição do Jornal do SBT, nesse clima junino, porque estamos no terceiro dia do 18º Festival de Cultura Junina. Por isso, vou direto lá pra Praça do Estrela, tá? Com a minha amiga Divânia Batista, que está lá só aguardando. Diva, fala pra gente como é que tá o clima aí desse festival. Boa noite, Ariadne. Boa noite a todos. Clima maravilhoso. São Pedro deixou a chuva de lado e aqui tá super quente, super aconchegante e muito gostoso.